É a raça, vá! Olha de estravo a senar, o que a guerra vai começar Só tem louco especialista programado pra matar O calibre é pesado e faz tremer o chão Se vocês fechar com o busto e não fechar com ninguém não Joga as peças na mesa, reúne todos os soldados Já que hoje é beca e faz os pacotes e sai mais barato É só os braços fiel, é ocaide não se fudido É o crime, não o creme, é o triste, não o cinto A cidade já parou com comando terrorista Quando é dia de ação, nós apaga os da lista Olha o bonde sinistro, olha na pista, aê Foi o bonde da Alcaida, vem botando pra foder Olha o bonde do jardim, na pista representando Crystal Mike 157, estilo colombiano Eu já falei uma vez, de novo vou repetir Pois que bate, cê quebrando tudo, é o bonde do jardim Se quiser pode invadir, só não garanto a bota Quando o circo pega fogo, o picadeiro te devora Essa é a conexão, é a raça dos cruel Fechou e já tá pegado com a torre de Babel É tudo Alcaida mesmo, no Cristo só tem psico Se não fosse Alcaida, não existe Estados Unidos Vocês são o modiliso, no tráfico passa fome O lucro de uma semana, vocês repartem com os homens Eita caralho, o bagulho transtornou É a segunda versão, segundo round começou É a raça Alcaidiana, soldados de Bilade Diretamente do Cristo, nesse mundo de passagem Nós fechar com o Bilade, então pega a visão O padrão do estalho, o papo tá cumprida a missão Então apertar o play e deixar o som rolar Depois aumentar os graves pra favela estrondar Alemão nós esquarteja e joga o corpo fora Arranca a cabeça pros moleques joga bola Aqui não tem Neymar, nem Cristiano Ronaldo Aqui só tem os mestres, mas é só os mercenários Nós decidimos renascer, atrás do mago Lila Já que ele é aleijado, nós faz só umas terapia Nós pega esse aleijado e bota no andajá Joga ele da ladeira, quero vê-lo e não andar Pode vir mandar resposta, MC do renascer Que eu nem sei o nome, MC não sei o que E giro pelo jardim, cortando 380 Alemão fica engasgado, pois sabe que não há vento Os tomador viram indigente, o ML nem espera Porque sabe que o cemitério é do lado da favela Vocês dizem que dá ataque, mas eu nunca vi invasão Diz que brota no jardim, mas eu só vejo o avião Aí do nada eu tô no Whats, falando com os irmão Aí do nada pá, morreu outro alemão Esse bicho que arriar, a lomba do cara Nós já tocamos fogo na bandeira dos fodidos E a partir de hoje você está de sumido A Citex nós invade, e sai quebrando tudo Lá no bairro do Novaes, é só questão de segundo No sítio dos comédia, cansei de ver pacote Sequência de enferma lá no beco de Zé Borges Campeão no Guinness Book, no estado é tudo morto Eles não perdem todo dia, eles só perdem um dia todo Até os filhos de vocês, tem medo de nascer Porque eles nascem sem pedir, e morrem sem querer Temperatura máxima, até lá quem te dá globo Esquenta o caldeirão, vale a pena ver de novo Pode vir um PT, até PMDB Todos partidos da Dilma, imagino o PCC Na boa só tem Pé-Vé, Gangó, disposição Final do Cristiangel, fechou a conexão Lá em Campina Grande, tem os boys do canal Um salve lá pros chegados, que é na firma do mal Agora eu vou citar, a escalação do time Os convocados da Ocádia, que dá ataque no crime É só o linha de frente, que fortalece e comanda Palhaço com sua glock, junto com parceiro sombra Tem o Vitor e Rafael, na contenção da favela Da galinha tá nos corres, entre becos e vielas O Lico nos corre louco, invadindo de twist O Popô lá do beco, 100%, 4 e 20 O Tiago e o Pequeno, bota a cara pra tu ver Chegou Kev e Negeba, matador de PCC Tenta sorte alemão, que dólar tá te esperando O Popina e o Nego já chegarem engatilhando O Luan e o Messias já te enquadram por trás O Bita tá com o radinho, olhando quem entra e quem sai Aqui só tem envolvido, Dali, parceiros e El Talizato e Michel, alô comparsa Samuel Bezinho TJB, alô Lourinho da Branca Virgínio do Nine-Nine, pode crer que é nós que soma Alô pra rua do Jarro, a ideia é uma só Galeguinho e o Antz, o Alô Berg e o Jó Wagner Love, o Tiago e o Marlinho Boy Sagaz, se eu for citar todos os parceiros Esse som não acaba mais, a liberdade vai chegar Isso é só questão de tempo, agora só os parceiros Que tá lá no sofrimento, lá dentro é o veneno Mas tão sempre representando o Bigolim e o Vavá No sistema tão degolando